Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje vou contar a história do filme de comédia e fantasia chamado Endiabrado. Alerta de spoilers a seguir. Elliot Richards é um perdedor, um inconveniente e um capacho. Ele é socialmente incômodo e não é levado a sério por ninguém, especialmente pelos seus colegas de trabalho. Elliot sabe disso, mas ainda tenta manter sua personalidade calorosa na esperança de que seus colegas de trabalho gostem dele. Mas é em vão, porque nenhum deles quer ser associado a um cara como ele. Naquela noite, ele vai a um bar onde seus colegas de trabalho foram, mas não o convidaram. Eles tentam se esconder dele, mas ele ignora esse comportamento grosseiro e se junta a eles, sem se tocar que está sobrando ali. Logo depois, Allison, outra de seus colegas de trabalho, entra e Elliot surpreende o grupo, revelando que conhece os pequenos gostos dela e se mostrando apaixonado. Então, eles o pressionam a ir falar com ela. Elliot se apresenta a Allison, dizendo que eles já trabalham juntos há quatro anos. No entanto, ela não o reconhece e sai de fininho depois que ele começa a ficar um pouco envergonhado. Elliot diz que ele faria qualquer coisa para ficar com ela, então uma bola de sinuca rola na direção dele. Quando ele a pega, uma mulher, usando o vestido vermelho, lhe chama. Ela diz que ouviu seu desejo e então encaçapa todas as bolas de uma vez. Depois ela o leva para fora e curte muito com ele, mas Elliot fica nervoso e assustado, especialmente quando ela diz que tem poderes sobrenaturais. Para completar, ela diz que é o diabo. Elliot não acredita nela e vai embora, mas ele fica chocado ao vê-la novamente à sua frente, com um vestido diferente. O diabo deixa cair o álcool em chamas em um carro e depois revela os momentos mais sombrios de Elliot. Ele sozinho em um apartamento vazio, sem ninguém para abraçar e chorando para dormir todas as noites. Ela o desafia a fazer um desejo, então Elliot deseja sarcasticamente um Big Mac e uma Coca Grande. O diabo cumpre o desejo, levando-o a um McDonald's e fazendo pagar pelo lanche. Quando Elliot começa a ficar irritado, ela lhe dá uma carona em seu carro esportivo. Ela o leva a uma balada lotada, onde todos os aplaudem quando o veem. Eles se empurram uns aos outros para tirar fotos de Elliot e todas as mulheres mostram que estão interessadas nele. Depois, ela o leva ao seu escritório, onde também lhe mostra sua versão masculina. Quando Elliot pergunta sobre Deus, ela fica irritada, porque todas parecem querer saber sobre ele. Cansada de perder tempo, ela pergunta se ele vai aceitar o seu acordo. Ela lhe dará sete desejos se ele entregar sua alma a ela no final. Elliot hesita sobre isso, mas o diabo lhe mostra uma cena de Alison com ele na praia. Motivado por isso, ele acena um acordo sem ler. Então o diabo lhe dá um pager, dizendo para ele discar 666 caso algo dê errado. Em seguida, Elliot faz seu primeiro desejo, ser rico, poderoso e casado com Alison. Depois, ele acorda em uma cama ao lado de Alison e comemora. Ele vai lá embaixo e percebe que sabe falar espanhol. Elliot está super feliz com tudo isso. Ele vai checar o seu cavalo e fica extasiado com o quanto a vida é boa. Logo depois, ele vê Alison com seu professor de inglês, Raul. Eles estão um pouco próximos demais um do outro. Irritado, Elliot arranca seu bigode e seus subordinados o informam que o caso deles já está rolando há bastante tempo. Então, Elliot grita com Alison e ela grita de volta com ele, declarando que o odeia e o acha repugnante. Depois, ela começa a tirar as coisas nele. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, seus homens lhe chamam, dizendo que há problemas na fábrica. Ao chegar na fábrica, ele vê o seu produto e percebe que é um traficante colombiano. Nesse momento, Raul chega e toma conta de tudo. Seus homens também mudam de lado e todos eles tentam matá-lo, mas Elliot consegue escapar em um helicóptero. Enquanto ele procura a pede do diabo, ele o deixa cair. Então, ele pula para pegá-lo e diz que a meia meia meia. Como mágica, ele aterriza de volta aos Estados Unidos em cima de um carro. O diabo está lá, dando multas de estacionamento. Ele explica sarcasticamente que Elliot nunca pediu para que Alison fosse apaixonado por ele. Como eles não sabem o tipo de homem que Alison quer, ela se oferece para levá-lo ao seu quarto. Antes de sair, ela inverte os semáforos, provocando o choque de todos os carros. No quarto de Alison, o diabo lê o seu diário enquanto ela sai do chuveiro. Devido à magia, Alison não consegue ver nem sentir nenhum dos dois. O diabo lê que Alison gosta de homens sensíveis e emotivos. Ela até vira os olhos quando lê esses detalhes. Com isso, Elliot deseja ser o homem mais sensível e emotivo para Alison. A cena muda para uma praia. O sol está se pondo e tudo é muito romântico. Elliot diz e faz muitas coisas melosas, como chorar ao pôr do sol e recitar poesia. Quando eles estão prestes a se beijar, o diabo aparece com seu cachorro para perturbá-los. Elliot começa a ficar emocionado sobre tudo. Os golfinhos, os cabelos de Alison e até o pôr do sol novamente. Ela continua tentando lhe dizer algo e ele continua interrompendo com suas lágrimas. Logo em seguida, três homens vêm até eles e jogam areia em Elliot, que timidamente lhes pede que saiam. Então os homens convidam Alison para tomar algumas cervejas em sua van. Alison alegremente aceita, dizendo a Elliot que ele é muito insensível e isso torna super irritante. Ela só quer um homem forte e decidido, então Elliot pressiona em lágrimas o 666 e chora um pouco mais com o fim do pôr do sol. Em seguida, Elliot grita com o diabo e ela fica chateada, dizendo que ninguém aprecia seu esforço. Então ele a consola e eles fazem as pazes. Nesse momento, Elliot faz seu próximo desejo, ser um grande atleta, forte e decidido. Ele deseja ser um grande jogador de basquete e já aparece em uma quadra de basquete onde domina o jogo inteiro. Ele tem mais de dois metros de altura, é musculoso e joga muito bem. Até o diabo está torcendo por ele, mas ao dar uma entrevista, ele fala algumas bobagens e não entende a maior parte do que o entrevistador lhe pergunta, revelando não ser muito inteligente. Mais tarde, no vestiário, Alison vem até ele, pedindo uma entrevista exclusiva. Ela tem uma grande queda por ele e dá várias indiretas sobre isso. Elliot a convida para ir à casa dele e ela aceita. Entretanto, quando ele tira sua toalha para se trocar, ambos vencem o bastão de amor que é minúsculo. Então Alison rapidamente inventa uma desculpa para ir a algum lugar e vai embora. Zangado, Elliot pega seu pager, mas ele é tão burro que tem que anotar o 666. Em seguida, ele chega a um hospital onde o diabo está dando doces, em vez de remédios para os pacientes. Agora, ele pede para ser inteligente, bonito e amado por todos. A cena muda para uma festa elitista. Elliot é um escritor e lá todos apreciam a profundidade e a sofisticação de seus romances. Alison chega até ele, impressionado com seus livros. Os dois se divertem, conversando um com o outro e ele a leva para casa. Mas, para sua surpresa, seu marido está esperando por ele. Elliot é homossexual. Ele não pode aceitar esse fato e beija Alison para provar que está errado. Mas, quando não fica excitado com ela, ele percebe que o diabo brincou com ele novamente. Então, ele pressiona novamente os números 666 e, desta vez, quer fazer algo bom por todos. Então, ele pede para ser o presidente dos Estados Unidos. O diabo cumpre seu desejo e faz dele Abraham Lincoln, logo na data de seu assassinato. Ele até tenta fugir, mas a sua comitiva não o deixa. Então, quando Elliot está prestes a ser assassinado, ele pressiona 666. Frustrado, ele retorna à sua empresa, onde o diabo aparece na tela de seu computador. Ela diz que agora ele só tem mais um desejo, porque o seu primeiro desejo, de Big Mac e Coca-Cola, também contou. Elliot fica revoltado com as trapaças do diabo e decide ir à igreja. Lá, ele diz a um padre que precisa falar com Deus. Então, o padre se oferece para ouvi-lo no lugar de Deus. E Elliot conta a ele tudo o que aconteceu. Mas, o padre reage, chamando a polícia. Na delegacia, ele tenta convencê-los do que aconteceu, mas eles, obviamente, não acreditam nele. Para piorar, é o diabo que está lá para prendê-lo. Antes de colocá-lo na cela, ela diz que ele deve usar o seu último desejo para sair. Há outro prisioneiro dentro da cela. Quando Elliot diz que vendeu sua alma ao diabo, o homem sorri e diz que a alma de todos pertence a Deus. O diabo está apenas tentando tirá-lo do seu caminho. Ele diz que todos cometem erros, mas agora ele deve abrir sua mente e seu coração e Deus o aceitará. Ele dá um sorriso enigmático ao dizer isso e, quando Elliot pergunta quem é ele, o homem responde que ele é apenas um bom amigo. Elliot passa a noite inteira pensando profundamente. Quando ele é liberado para sair na manhã seguinte, ele vai à balada do diabo. Todos lá se tornaram velhos e, mesmo assim, ainda estão festejando. Ele vai ao escritório do diabo e diz que não vai usar seu último desejo. O diabo diz que ele tem um limite de tempo de acordo com o contrato. Mas Elliot é firme. Ele não quer ganhar tudo de uma beijada apenas com o desejo. Ele aprendeu a valorizar o percurso para chegar lá. O diabo vira os olhos para isso e fica furioso. Ela revela sua verdadeira forma demoníaca e exige que ele faça um desejo ou ela o matará. Então, Elliot deseja que Alison tenha uma vida feliz e o diabo geme de decepção e o deixa cair. Elliot acorda num lugar que se parece ao céu. Agora o diabo diz que sua alma está segura, pois um desejo verdadeiramente altruísta, benevolente, anulou seu contrato. Ele não sabia disso porque não tinha lido o contrato. Comemorando, entusiasmado, ele pergunta ao diabo por que ele está sendo tão gentil com ele. O diabo diz que o paraíso e o inferno estão na terra, mas é só ele quem escolhe onde quer estar. Ela também diz que gostou muito do tempo que passou com ele. Elliot responde que ela tem sido a melhor amiga que ele já teve. Então ele volta para a sua empresa, onde finalmente fala com Alison. Ele a convida para sair, mas ela diz que tem namorado e o rejeita gentilmente. Elliot se mostra maduro quanto a isso e aceita a rejeição graciosamente. Em seu escritório, seus colegas de trabalho debocham dele. Por isso, Elliot agarra um deles pelo colarinho e o assusta. Todos eles o levam a sério depois disso. Quando ele vai para casa, ele vê que tem uma nova vizinha e ela se parece muito com Alison. O nome dela é Nicole. Elliot ajuda Nicole a se mudar para lá e eles logo começam a namorar. Enquanto eles aproveitam seu tempo juntos, o diabo e provavelmente o próprio Deus estão jogando xadrez. Mas o diabo está trapaceando como era de se esperar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e se inscrever.